Música Salve galera, tô com o Cláspilet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer uma dica aqui super legal pra você aí que tá jogando game Ou que pretende jogar aí, tá? Você esquece sobre o Gênesis aqui, como que você faz pra tá melhorando aí, né? Dando um upgrade no seu personagem e tudo mais Muitas pessoas não sabem disso, é uma coisa bem importante no jogo Aí, beleza? A gente tá na camp aqui galera Caçadores tá atualmente aí, beleza? Que eu tô gravando este vídeo aí Ó a galera aqui ó, pode até passar um pouquinho na casa do pessoal aí, tá? Olha aí ó, né? A gente tá bastante tempo aqui Chegou o level 117, hein? Tem alguns que não entraram no jogo ainda Então ainda tá no 116, que eu tô quase pegando a categoria S Aí vem o nível 9 abaixo, mas também, tem problema não, né galera? Vamos explicar sobre o Gênesis aqui primeiro Primeiro vai ter que captar essa máquina aqui, acredito que todo mundo já tem, tá? E aqui nessa primeira parte, galera, é onde você vai tá elaborando o seu Gênesis Tá vendo, ó? Beleza? Você coloca aqui, vai pedir o material Muito mais, certo? Vai ali, ó, agrega e vai pedir aí material Aqui é vista prévia, benefícios que você pode tá ganhando, tá? Beleza? E aqui galera, recombinação genética É aqui que tá um dos segredinhos, tá? Beleza? Pera que a gente já chega aqui nessa parte aqui, beleza galera? Vou explicar certinho como que funciona Isso daqui pra você não perder seu recurso aí, né? O seu Gênesis é importante Esses são os meus, tá? Tem muita gente que tem aí Gênesis muito mais poderoso, tá? Mas a dica que eu entrego aqui, galera É sobre isso daqui, ó Sinergia, né? Genética Galera, isso é extremamente importante, tá? Você ganha níveis aí conforme a quantidade de atributos Você possui no seu Gênesis, tá? Por exemplo, o que eu tô aqui atualmente, ó Gênesis, deve ter no mínimo 6, né? Eu tô com 6 aqui, deixa eu ver Ó, 3, 6, 7, tá? Esse aqui eu tô com... Se eu tiver com todos os Gênesis com 6 atributos, galera Eu ativo Sinergia nível 2, tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Vou tirar... Vou colocar esse aqui, ó Perdi Tá vendo, ó? Perdi, galera Sinergia não está habilitado Porque eu tô com um Gênesis aí Level 3, tá? Aí quando eu adiciono o meu, ó Olha lá, ó Aí ele já ativa o level 2 Eu tô atrás agora, galera De upar esse aqui Pra vir level... Pra vir 7 atributos, tá? Porque como os outros aqui, ó Esse aqui tá com 8, né? 3, 6, 7, 8 Olha que coisa, pô Beleza? Vamos explicar um pouquinho mais aqui Tá tudo espanhol, né, cara? Negócio de sinistro Mas dá pra gente entender aqui melhor Tá vendo? Sinergia é level 1, tá? Esse é o level 1 Você precisa ter 4 Gênesis, tá? Ó Esses 4 aqui, tá? É... No level 4, tá vendo? Ó Você... Deixa eu ver aqui A gente tá no local certo Isso, 4 Gênesis Do mesmo nível, tá? Beleza? Podem ativar uma melhora, né, galera? Olha aí, ó Muito bom isso daí, tá? Ó Essa daqui com o mesmo Agora pra ativar a sinergia Level 1 4 Gênesis Com menos... Com ao menos 5 atributos Tá, galera? Se você pegar aqui 5 atributos Em cada um desses aqui, ó Você vai ativar o level 1, tá? Beleza? Ele vai te dar ali um atributo adicional Olha que coisa boa Que tá lá na parte de baixo Que eu já vou mostrar, tá? É... Se você... Pra ativar o level 2 Você tem que ter 4 Gênesis, tá? Com um... Mano, com 6 atributos, tá? Pra ativar o level 2 Por isso que aqui Eu tô atrás de evoluir esse, tá? Porque se liga nisso daqui, ó Pra ativar o level 3 Todos... Tem que estar com... É... Tem que estar com 7 atributos Cara, eu tô atrás... Mano, só falta esse, tá? Só falta esse, galera Só falta esse Se os outros eu já consegui aqui pegar E pera que tem uma outra dica aqui pra você, galera É... Pra você poder estar evoluindo o seu Gênesis aí, tá? Ó... E aqui o último Deixa eu ver, gente Level 3, né? O level 4, galera Você tem que ter com 8 atributos, mano Mano, isso é muito bom, tá, galera? Isso aqui ele... Ele... Ele te... Aqui, ó Ele te ajuda de uma forma surpreendente, tá? Beleza? E essa outra aqui, ó Usa plasmáticos, né? Pra... Pra melhorar os Gênesis equipados, tá? Deixa eu ver aqui É porque eu não vou ter, né, galera? Tá tudo level 110 aqui Tá? Beleza? Mas a gente encontra isso aqui lá na loja Vou explicar pra você, tá? O que que eu fiz Aqui na loja Você compra por ouro Beleza? É isso aqui, tá? Beleza? Se eu não me engano Do level 100 Eu gastei foi 3 Ou 4 Esse aqui Alguma coisa assim, tá? Isso aqui ele vale a pena Ele é caro Mas vale a pena Se o seu... Se o seu Gênesis Você tinha antes Ele for bom Tá? O que aconteceu Galera Este daqui Eu tava com os 7 atributos Porém era do level 100 Tá? Esse aqui também era do level 100 Esse aqui também era do level 100 Aí que... Aí eu... O que eu tinha que fazer? Ou eu teria que fazer um novo 110 Tá? E ter a sorte de pegar um bom Ou eu evoluía esse Ele tava com classificação boa, né? 868 Esse aqui também não tá tão ruimzinho, né, galera? Beleza? Aí eu usei Vai aparecer aqui pra você melhorar Né? Se você tiver no level 110 aí Vai aparecer pra você melhorar Deixa eu ver se eu vou fazer Aqui vai gastar Aqui eu não quero gastar esse aqui não, tá, galera? Beleza? Aí você usa aquele recurso lá que eu mostrei Pra você poder tá transformando ele aí E não perdendo, tá, galera? Então eu tô aqui, ó Tá? Ó Com esse daqui habilitado O level seguinte É ter no mínimo todos com 7 Tá vendo? Aí eu vou ativar um outro atributo aqui adicional Ah, o que eu ganhei aqui de adicional Aumento de armadura 37 Dano 48 E perfuração de armadura 9, tá, galera? Vamos ver se nesse vídeo aqui A gente vai ter sorte de tá ganhando Algum gene aí, né? O meu que tá faltando é esse daqui de resistência Vocês viram lá, né? O gene exativo já tá com 7 7 Esse aqui 8 Então vamos pegar e fazer este daqui Esse aqui também dá pra comprar por ouro Você consegue aí tá fazendo as missões E ganhando por dia Alguns eventos aí também Pra mim, evento, galera Esse evento, eu vou fazer Cara, eu vou sempre apertando esses eventos aqui Porque eu tenho que comprar Não, nesse daqui não Um outro que saiu aqui agora Eu acho que tá nos benefícios aqui, ó Esse daqui, tá? Ó, é que eu tô É que eu tava Eu peguei esse Agora eu acho que eu vou usar esse aqui, ó Tá vendo, ó Nos eventos você pode tá ganhando Olha ali, ó Um plasmático Só que esse daqui um só Você vai Vai só te economizar um pouquinho, né, galera? Que no mínimo você vai gastar uns 3 aí Pra evoluir O... O do jeito que eu expliquei lá, tá? Esse evento aqui tá muito bom Eu comprei esse, tá, galera? Pra poder evoluir Eu tava precisando Não sei se quando você vai tá vendo esse vídeo Vai ter esse evento Então vamos lá Fazer elaboração aqui agora Vou colocar agregar automático Porque eu vou tá utilizando o recurso Que eu tenho mais aqui, tá, galera? Pode ser... Pode ser... Esse... Esse daqui eu tô até apagando, tá, galera? Esse daqui o osso Pode ser, pode ser Deixa o osso aí, né, galera? Beleza? Então vamos lá criar os genes Aqui agora, tá? Vamos ver se a gente dá sorte De pegar um ponto Beleza? Ó É um veio muito ruim Esse, nossa Caramba, mano Nossa, cara Foi muito ruim, mano Uma coisa Pra você poder... Espera que a gente vai chegar lá, mano Nossa, que é muito ruim isso Eu tenho uma sorte Comenta aí, galera Você que tá assistindo o vídeo E joga o game Você tem sorte aqui, mano? Vamos ver se eu tenho sorte aqui Vai Ah Agora veio um pouquinho Ah, agora veio um pouquinho melhor Agora veio um pouquinho melhor Tá, galera? Beleza? Então primeiro você cria aqui Não cria muito, não Não gasta muito aqui, não Tá? Cria um pouquinho E agora você vai vir aqui Recombinação genética Tá, galera? Nesse primeiro slot aqui Você vai adicionar O que você quer transferir Os atributos, tá? Pra não perder O meu principal É esse aqui, ó Tá? Então eu vou adicionar Este daqui No primeiro slot, tá? Vai aparecer essa mensagem E tal Mas Não tem problema não Ele aqui Ele vai sair do seu Personagem, né? Beleza? Então este daqui É o que eu quero melhorar, tá? E aqui no outro Você vai... Pode ver que ele te fez Esse daqui, tá? Você vai adicionar O outro aqui, ó Pra você poder Tá recombinando Os dois aí, tá? E a vista prévia E ter uma probabilidade De encontrar um maior Então este daqui Pode ver 868 Eu tô ali, ó 881 Já não vai vir muito bom, tá? Mas este daqui Esquece, tá? A melhoria Ó, 9% De conseguir Seis atributos Tá? De 4 De 67 De 5 Pode ver Tá bem ruimzinho Esse daqui Pra conseguir O que eu aconselho Você fazer, galera É utilizar sempre Um do mesmo, tá? Por exemplo Eu tô com 6 Ele utilizar Um de 6 Mas só que é difícil, né? E aqui, ó Este daqui Já tem a chance De vir maior Tá vendo? 7 atributos 9% Né, galera? Beleza? Como que tá Este daqui, ó E este daqui Com 3, ó Tá vendo? Então este daqui Já tem chance Maior De vir 7 atributos Tá vendo? Mas Vai que dá sorte Até a própria casquinha Ela foi fazendo Recombinando Este daqui Ela ganhou um gênero Muito bom E trava Este daqui Tá vendo, ó Você usa pra estar travando O que você quer Que não perca, né? Olha lá Armadura 80, tá? Este daqui Vai ser bem difícil Mas vamos lá Eu nem sei Se eu tenho prato O suficiente Pra estar Recombinando todos eles Mas vamos lá Aí você utiliza Este, tá? E este daqui Ele vai quebrar Ele vai ser perdido Porém este aqui Ele vai manter, tá? Você tem ali Vamos ver Olha lá Deu bem ruim mesmo, tá? Era de se esperar isso Então a gente clica aqui Em conservar Os atributos originais Pra não perder Se você clicar em usar atributos Vai transferir este pra cá E você tá ferrado Então pronto Não perdeu nada Mas também não ganhou Agora a gente vai adicionar Este outro aqui Tá vendo? Beleza? E vamos tentar de novo, tá? Eu vou travar este daqui Pra ver se vem Uma outra roxa, né? Vamos lá Combinação genética Que tá explicando Como é que funciona A combinação, tá? Resultado de criação, né? Tudo certinho aqui O que eu falei ali agora Quanto maior aqui Mais chance de você combinar E ter sucesso Tá bom, galera? Olha aí, ó Mostrando as probabilidades Aqui que a gente tem Tá vendo, ó Aqui já tá mostrando Vamos ver se a gente tem sorte É, sei lá Ah, eu tô sem prata Beleza, galera? Sabia disso Prata eu vou te contar Tá, galera? Nossa, esse... Esse... Ai, mano, eu tô sem prata, velho Peraí, eu vou pegar umas pratinhas aqui Vou fazer uma missãozinha Nossa, mano Vou fazer uma missãozinha aqui Sem prata é outro, né? Que pra ver Beleza, galera? Vou fazer uma missãozinha aqui Aqui vem um pouquinho de prata Tá vendo? Vou fazer a missão do assentamento aqui A pedido Posso até fazer ele irradiação também Só um pouquinho de prata Deixa eu fazer a missão Ah, da ele irradiação É... Isso aqui é interessante também Até pra você poder tá evoluindo O seu personagem Ajudando a camp E aí, galera? Você vem aqui Pega os peixinhos Só cinco peixinhos por dia Ó, a... É... Nefertar ali Fazendo a missão do... Do carro Caramba, hoje é quarta-feira, né? Cara, tem missão do carro aí Beleza? Só pra geral Vou pescar uns peixinhos aqui Beleza? Então automático aqui Pega cinco peixinhos E você já... Já ajuda aí na contribuição da camp Né, galera? Tudo mais Isso é muito bom Eu nem fiz as missões diárias Aqui também Do evento aqui agora Ganhei 2k de prata Beleza? Deixa eu deixar pescando Ó, passou na... Parou na frente de casa ali Beleza, galera? Deixar pescando aqui Deixinho, galera Olha aí, ó Beleza? Já terminei a pescaria Coisa muito boa Deixa eu pegar aqui agora A minha recompensa, né, galera? E aí, ó Já ganhei um pouquinho de prata aí Também, né? Ó, já aqui... Tá vendo? Ganhei mais três coisinhas ali Olha que coisa boa 1.200 Acho que dá pra determinar Nosso vídeo aí Agora, né, cara? Vamos lá Tá fazendo a missão do... Carro Aí, ó Parou aqui Da apertaria É, tá nóis Sucesso Grande salve, hein Tá, cara? Agora vamos continuar aqui Deixa eu ver Vamos voltar lá pra base O carro aqui Deixa eu ver Fazer a recombinação aqui agora, tá? Vai adicionar esse aqui de novo Cadê? Cadê? Vai adicionar esse daqui O brigo principal que a gente tem, né, galera? Travar aqui Beleza? Vamos adicionar esse aí Pra ver se a gente vai dar sorte Eu nem vi se eu tenho um prato Esquecido pra tá fazendo os dois Mas vamos lá Beleza? Viu ruim também, tá, galera? E aí Viu ruim de novo Vamos conservar atributos originais Pra não perder E a nossa última chance Eita, galera Vamos ver se vai vir alguma coisa aqui, né? Olha lá Esse daqui se viesse Ia ser muito bom, né, galera? Com sete atributos Vamos lá Vamos ver se vai Caramba! Quase, hein, mano? Quase 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 É bem difícil, né, galera? Mas olha aí Armadura Tá? É Aumento de armadura máxima Resistência A dano 52 permaneceu Resistência Dano crítico É novo É Armadura pras pernas 70% É novo, né, galera? Novo E redução de danos pra humano, né? Porém Esse aqui eu achei bem legal Esse daqui também, né, galera? Porém A classificação veio muito mais baixa Tá? Então eu não vou Não vou usar os atributos novos Eu vou conservar os meus atributos originais aqui Pra galera Agora Aqui eu vou estar adicionando ele de novo Tá? Pra não perder E agora Mais uma tentativa Juntar prata Entendeu? É assim que você faz Pra tá pegando Um gênese maior Eu queria que ficasse aqui no vídeo, né, galera? É Eu conseguindo um maior Porém É Eu tô tentando É Pegar esse daqui Ele realmente Ele é um pouquinho complicado, né? Deixa eu ver se eu tenho mais prata aqui Eu acho que não Nós vamos comprar mais um Pra ver se a gente tem isso Pra O Pra um Depois desse Aqui, ó Pra mais dois Depois eu tenho um ponto de prata 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 com ouro Dá pra fazer, tá, galera? Então vamos lá Vamos Energia aqui Tá? Agregar tudo É só Dez uma coisa aí, né, galera? Criaram Gênese de resistência E aí de novo Tá bom? Ok É, viu? Bem fraquinho Porém, viu? Com quatro atributos Se tivesse com cinco atributos aqui É que é embaçado Se tivesse com cinco Os três atributos ali Na recombinação genética, galera A gente teria muito mais chance aí Conseguir um melhor, né? Muito mais chance mesmo, tá? Olha aí, ó Travou aqui, né, galera? Vamos ver Se a gente consegue um melhorzinho Aqui é nove por cento de probabilidade Tá com cinco Tá? Ele vem nove por cento de sete Vira aí Tá? Mais um Pensa Nossa! Meu pior que Entendeu, galera? Você vai tentando fazer isso daqui Pra poder Tá evoluindo mais Até na loja mesmo Só que é caro na loja Eu tava pensando em fazer isso Só que é caro E tem chance de não vir, né? Você vem aqui em Gênesis, ó Ah Veneçaram? Tá vendo? A galera vende aqui Você presta atenção se tá barato Ó Já tem alguém que curtiu aqui, ó Beleza? Você clica aqui nele, ó E verifica quantos atributos ele tem Esse aqui é fraquinho Esse aqui, ó Tá vendo? É que é caro Ele tem que tacar, ó Um, dois, três Ó, esse aqui já tem cinco atributos, né? Três, quatro, cinco Então, esses que tem mais atributos Na hora que você for recombinar eles Ele, ele já tem a chance maior, tá vendo? Porém, é caro Num, ó Tributos dando 58 Não é tão legal Não sei se você já quiser comprar O pronto aí, né, galera Olha aí, ó É, tô bem 90K 500 E tem poucos atributos Se você pegar um com seis, sete atributos aqui Oito atributos Aí já fica legal, né, galera? Beleza? Agora vamos lá Então, o que eu acredito aqui do Que eu poderia tá falando sobre o Gênesis É isso, tá? Outra coisa aqui, galera Esse é muito fraquinho Esse aqui, ele é ativo, né? Ele é ativo Se você quiser desmantelar ele também, ó Essa segunda opção Tá vendo que ele te entrega um cupom E uma caixa aqui, tá? Beleza? Aí você confirma Tem a chance de vir a caixa Não veio, tá? Aí você vem aqui na Na loja de mercado Aqui, ó Tem na loja de Venda genética Beleza? E você consegue tá comprando Eu comprei este daqui Aqui, ó Tá? Cadê? Esse daqui do level 110 Ele vem com 5 atributos Tá vendo? Aí você pode tá Só que gasta pra caramba, né? Você vai fazer um monte de Gênesis Vai tá desmantelando eles aí Beleza? E vai juntar Este daqui ele vem Um Gênesis com 5 atributos aleatórios Tá? Beleza? Este daqui ele já vem com 6 Tá vendo? 6 atributos Só que é 1.600 Este daqui, ó Pra ganhar um Gênesis com 6, né? Com 7, então Nem se fala, né? Vou mandar um salve aí, galera É o GTA, né? GTA e membro do canal Beleza? Ele falou, mano Eu tenho que gravar isso aí Pro canal, ó Gênesis aí, né? Quando eu gravei sobre isso Galera É... Tinha acabado de sair E tudo mais Eu não sabia muito Como é que funcionava Eu fiquei mesmo de De... De postar um vídeo, né? Informando mais sobre isso daí E este vídeo aqui Ele chegou agora pra vocês Beleza? Olha que legal Galera E se você que tá na camp E aí, mano Fortalece aí Deixa o comentário Na casa da casa Deixa o comentário no vídeo Pessoal, aí eu falo da camp Mas ninguém aparece nos vídeos aqui Só o GTA mesmo que apareceu aí Beleza? Nos vídeos aí Se tornou um membro do canal Fortaleceu geral, né? Que tal Porém Pessoal Nem... Até o cara do YouTube Ah, não, não Não, não Você tem? Cadá-lo Nunca nem vi É, mano Vamos mostrar a casa aí Dos faladores aí Beleza? Que tal Será que vai sair daqui Pra eu pegar uma casa, hein? Deixa eu ver Ó, aqui chega Dá uma travadinha, mano Casa do pessoal ali Você viu como é que é a minha casa? É, bem pra... Quem que tá ali, ó? É Nefertari A Nefertari tá ali Ou Nefertari, né? Não sei Ó, tem uma casa aqui De um cidadão Aí tem aqui também Ó, vamos vasculhar aqui Que eu quero lá Quer dizer Nefertari Ó, tá vendo Quanto que trava aqui, ó? Ó lá Tá aqui na porta Beleza? Deixa eu ser um pouquinho mais Nefertari Tô de olho nessa casa aí, viu? Beleza? Sai daqui, rapaz Que mano Eu tô de olho na minha casa O que, doido? É, galera Olha aí, ó Se vocês quiserem um vídeo O que eu posso tá fazendo É, entre... Essa aqui é a casa de quem? É, galera Vamos ver Eu posso tá gravando Ó, máximos, né? Esse aqui é o Bonitinho Atrapalhando na... Nas... Nas doações Né, galera? Beleza? A gente tem um negócio aqui De doação ali, galera Tem coab Fica doando Ele... Ele é o... O bonitinho Que gosta de atrapalhar As suas coisas Não gosto não Beleza? Olha lá Essa aqui é outra casa Se quiserem aí fazer... Ó Se quiserem que eu gravo Um vídeo mostrando Na casa de todo mundo aí Deixa nos comentários Que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Outra casa aqui Cadê a do Joas? Vamos lá na casa do Joas Eu falei que ia lá na casa do Joas? Eu falo, mano Vai lá na casa do Joas Que a casa dele É bonita demais Né? Eu tô... Vamos ver Acho que tá pra cá Até aqui atrás Aqui, ó É... Será que marca? Não marca A casa da galera E ali é a campira Colocar aqui Pra marcar lá Pelo iPhone Eu tô jogando Pela versão da Steam Entendeu? Tô jogando pela versão Da Steam aí E a versão da Steam Você consegue Tá jogando junto Com o pessoal Do celular Entendeu? Eu baixei a versão De PC mesmo Só que a versão De PC Ela é chinesa Cara Eu até tô pensando Em voltar a jogar Essa versão aí Porque Essa versão global Aqui Eles estão trazendo Poucas atualizações Até vem Mas a maioria É paga, né cara É legal Tudo mais, hein A chinesa Tem bastante Novidades lá Tô precisando Cravar um conteúdo Lá pra mostrar As novidades Que tem lá, né Ó Chegaram aqui Então chegamos A casa dele É essa, né Tchau Ah Agora ele colocou Uma casa Até que Ah Entendeu 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 Aí Juas Agora ele fez Uma casa Vamos deixar um likezão Toda vez que eu entrei Na casa Deixa um likezão Ó Cara É cheio dos carros Doido É que ganhou Um carro No evento Inicial do game Você compra com a camp Motocas Na parte Agora tem uma casa Antigamente não tinha não Tá Que ganha Da hora O cara é estudado Exato Apareci aqui Depois vai aparecer Bullet Te visitou O que a gente tava fazendo aqui Olha aí Tá bom E eu vou finalizando O vídeo por aqui Eu acredito que eu fiquei Que eu falei Caraca Mano Deixou o forno no chão Véi Véi Ah Mano É uma graça Nossa Meu Deus Vou até tirar o print Aqui Eu gravando o vídeo Ali Eu vou traçar a casa Do cara E ter o forno Do chão Mano E colocou Nem chão Não tem nem gramado Tá bom Não vou reclamar não Porque é a primeira vez Que eu vinha Que tava pior Beleza Então é isso Acredito aí Sobre o Gênesis Beleza A gente até se entendeu Demais no vídeo Aí Dá pra ser um vídeo Rapidinho Eu acabei Falando Eu sou falador Pra caramba Beleza Eu acredito que eu tenha falado Sobre isso Ah e sobre os códigos Tá Porque agora Eu tenho parceria Com o jogo Se um dia Você Conseguiu utilizar Se você Conseguiu utilizar Esse corvos É Código aqui O meu código é esse Tá Quando aparecer o evento Pra você adicionar Os códigos Beleza Obrigado pela presença E galera A gente se vê No próximo vídeo Grande abraço E Ui Opa Pera aí Fui nada Antes aí Pra quem ficou até Que tava indo embora Vou falar um segredinho Pra você Do drone Beleza Que você não deve Tá sabendo Sempre ativa Isso daqui Ele tá desativado Vou ativar ele Deu 250 pontos Só que meu drone Não tá muito bom Beleza Então se você tem Dois drones aí Galera Sempre ativa Ele Tá bom Beleza É só a dica Essa aí De finalzinho Do vídeo Pra você Que ficou bem Entendeu E não vai embora Com o like De novo Ele aí Também Ele já Grabrata E agora eu fui Tchau Tchau